E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no mapa de Nevada. Estamos aqui no nosso simulador de voo de combate para iniciante. Vamos criar um vídeo onde o JTAC vai marcar os nossos alvos com fumaça. Para isso, devemos configurá-lo com uma configuração específica. Só para isso aqui. Temos dois alvos aqui. Dois caminhões aqui. Beleza! E o nosso JTAC é um Infante. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o principal, é a configuração dele. Vamos abrir aqui Advanced Point. A primeira configuração dele é o tipo, Performance Commander. A frequência dele na área de Performance Commander é 45FM. Ele está invisível, ou seja, os alvos não vão ver ele. Ele está imortal, ou seja, pode atirar que ele não vai morrer. Mas para isso, você tem que estar invisível. Outra coisa que devemos configurar é essa aqui. É a opção 7. É Hold Airpon. É a opção, ou seja, armamento em espera. E a última configuração é a Nufac, que está como o grupo Alvo. O armamento é canhão e a designação do alvo está como WP Fumaça. X-Man 45FM. Com essa configuração aqui, o JTAC vai marcar o nosso alvo com fumaça. só que o horário aqui é de 7 horas da manhã então vai ser escuro então aquela palavra né se vira parceiros você vai ter de achar uma fumaça durante praticamente a noite né como o mapa de nevada aqui a textura é muito ruim de você enxergar espero que seja desafiador acompanhe o vídeo aí pessoal fui e aí galera tudo bem estamos aqui de novo no nosso simulador de voo de combate para iniciante simulador de voo de combate para iniciante estamos aqui no A10 no teatro de nevada como foi apresentado na introdução do vídeo aí vamos praticar o armamento canhão através de marcação de alvo com JTAC o JTAC como mostrei lá no editor ele vai marcar o alvo para nós através de fumaça por isso bora lá vamos fazer a nossa configuração de rádio e uma pré-configuração aqui no CDO vamos trocar aqui para o UTM vamos trocar o alvo vamos dar um nome bem pequeno aqui para andar rápido beleza vamos pegar as coordenadas do alvo com JTAC FM F4 F1 X-Man 1 1 This is Ford 1 1 1 A10 November Alpha 1 5 9 5 16 1000 R with 1150 gun time on station is 0 plus 15 available for tasking what do you have for us? já já ele responde aí nós aproveita e pega as coordenadas depois Ford 1 1 This is Axeman 1 1 Type 1 in effect advise I'm ready for 9 line aí é effect 1 vamos ver se nós pegamos as coordenadas aqui ready to copy line is as follow vamos dar uma pausinha rapidinho aqui as coordenadas november bravo 3 9 0 2 15 a marcação será double play fumaça bora lá 1 2 3 NA 6000 MSL Trucks november bravo 3 9 0 2 1 5 Marked by Willie Pete 0 Northeast 450 meters troops in contact egress south advise ready for remarks and further talk on aqui no road aqui ó 5 AB opa temos sorte tá ali na frente naquele esquema pessoal se o vídeo der mais de 10 minutos eu corto ele viu vamos aproveitar que ele tá aqui na frente vamos continuar aqui ó é 18 milhas mais ou menos como vocês podem ver estamos aqui são 7 horas e 14 aqui no mapa de nevada eu tive de trocar o horário das missões porque pilotar durante o dia no mapa de nevada com esse road do A10 é complicado pessoal como a nossa missão é de fumaça nós vamos ter de sofrer um pouquinho aqui que enxergar fumaça às 7 horas da manhã aqui é foda vai fazer o que né ossos do ofício ganhão selecionado ganhão selecionado vamos continuar aqui nove minhas 6 000 novembro novembro bravo 3 90 2 1 5 redback correct report IP inbound info IP inbound 12 milhas Já, já ele vai marcar com fumaça pra nós O que que eu falei? Vamos ver se a gente consegue enxergar aqui Ah, dá pra ver ele agora Vou dar um zoom aqui pra vocês Tá vendo a fumacinha aqui? É, daqui onde eu tô Dá pra ver Peraí, só continuar aqui 200 metros sul 200 metros sul Tá certo, hein? Para lá, tô descendo, amigão Ford, 1, 1 In, from the southwest Ford, 1, 1 Clear, hot Só tirar um negócio aqui, senão eu não enxergo ali Ah, já vi, já vi Já vi o mil alvo Tá bem no meio daquela área branca lá no road Vou disparar Vamos ver se pegou ele Pegou? Ford, 1, 1, 1 Unit destroyed Reattack is authorized Ou seja, só pegamos um, né? Então tem outro alvo Vamos dar uma volta aqui pela esquerda Faz assim, né, pessoal? Já você tem que ficar de olho na fumaça, né? Olha lá Dá pra ver aí? Vamos subir um pouco aqui Vamos dar uma distância e voltar Enquanto isso Simplesinho, né? Ele marca com fumaça Você olha pro chão Vê onde tá a fumaça E atira Só isso, pessoal Vez em quando Ele fala Pra que lado tá a fumaça Bora lá de novo Ford, 1, 1 IP inbound Ford, 1, 1 Continue Mark is on the deck Ok, tô vendo Contact the mark From the mark North, 280 meters North, 280 metros Até parece que dá pra enxergar daqui, né, pessoal? Deixa eu ver Já vi, já vi Ele tá atrás daquela fumacinha do outro caminhão Bem atrás ali, ó Bem ali, ó O que eu vou atirar, ó Ali Pegou, pegou No mark Pegou Ford, 1, 1 Target destroyed Falei que tinha pegado Olha lá As fumaças Ford, 1, 1 É isso aí Missão cumprida Travamos Localizamos Localizamos a fumaça E atiramos Como manda o figurino É isso aí Deu pra entender, pessoal? Aqui tá de noite É, eu tive de colocar isso Por causa Por causa do terreno aqui de nevada Gravar com essa luz Arrada aqui O HUD do A10 Tá difícil de ver Mas eu vou fazer outro vídeo Lá no Cáucasus Talvez lá esteja melhor É isso aí Fui